Olá, graça e paz! Silvio Pinheiro, Cristianismo e Vida Terrena, direto de Curitiba! Passando rapidinho para avisar vocês que amanhã, agora de sopetão, amanhã dia 24, às 9 da manhã, no canal Luciene Nishimura, direto do Japão, vamos ter um bate-papo, uma live de uma hora e meia, duas horas com a irmã Luciene, falando sobre assuntos relacionados à alma, à existência da alma, quem somos, por que viemos, aonde nascemos, o que comemos e o que mate nós tomamos. Então não se esqueça, amanhã às 9 da manhã, entra no canal Luciene Nishimura, direto do Japão, e assista a nossa live, nossa conversa, e tu pode pegar lá e fazer bastantes perguntas, comentários, e vamos aprender juntos e vamos crescer espiritualmente juntos. Que Deus abençoe você, tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos vemos amanhã, hein? Luciene Nishimura, direto do Japão, assuntos da alma, né? Tá bom? Deus abençoe a todos, nos vemos amanhã!